Onde vai o bolheiro, cara? Olha lá, caralho! Colastro! Que peia! Gente, quem é de alimentadores? Mas vocês não ganham de tu rebaixar do Vasco? É... Matou o jogo, o Vasco... Mano, não tem nem o que falar, cara, ó! Tem só, ó! E como vocês estão, bem-vindos ao Osmar de Nochas! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube E temos as melhores reações dos flamenguistas Reagindo a esses dois gols do PEC, né? Pra dar a vitória a um Vasco que precisava dessa vitória mesmo, né? Parece que não vai cair, porque o time tá melhorando muito Agora já tem um elenco mais forte com as contratações, Paget, Beguete Uma loucura! Parabéns para o Vasco! Também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Pra que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo Canais recomendados, topes demais Vamos ver se estavam secando, apoiando, eu não sei, né? Não sei, mas vamos ver, né? É isso, deixa seu like, inscreva-se lá no seu canal e vamos diretamente com um novo vídeo Vamos lá! Fala, família cana do canal! Eu sou o Brunegra! Eu sou o Brunegra React, estou aqui com o Atelos Vamos trazer pra vocês aí, rapaziada, clássico importantíssimo pro Campeonato Brasileiro Vasco e Fluminense, o jogo hoje no Maracanã, não, Atelos? Não! São Januário? Também não! O jogo do Indy é o Newton Santos Mando de campo do Vasco, né? Tem mais torcedores do Vasco no jogo de hoje E, cara, é um jogo importante, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela É o Vasco, buscando aí sair da zona de abaixamento, se ganhar pode dar uma moral, ainda mais que é clássico E o Fluminense também, se ganhar hoje, além de passar o Flamengo, né? Vai ficar 10 pontos do Botafogo que joga mais tarde Então, caso o Botafogo não ganhe, 10 pontos de diferença é uma diferença, a gente tem bastante jogo E dá pra chegar, então o Fluminense vai entrar na Bíblia do Instituto também, não que não esteja ainda, mas É que tem Libertadores também, né? Tem Libertadores que é o principal pensamento do Fluminense, mas é um jogo aí, é um clássico muito importante pra tabela do Campeonato Brasileiro Normalmente, clássico pegado, né? As duas torcidas tem uma rivalidade muito grande, quem não vai aqui do Rio, não pode ser que não esteja ligado Não é só Flamengo e Vasco, não é só Flamengo e Vasco, então o Vasco e o Fluminense tem uma rivalidade muito grande E vale muito, foi o Correão falou, vale muito pros dois times, cara Esse jogo é gigante Olha o meu bolinho, cara! Olha lá, caralho! Respecto! Não ia fazer o merda aí, ó! Siquei Rodrigo Siquei Rodrigo Não, e eu falei isso A gente ainda tava falando aqui E o Vasco conseguiu achar dois gols de bola no cruzamento E o Fluminense conseguiu catar E o Fluminense conseguiu catar, ainda pra um demorador Será que o Vasco vai ter sorte de novo? Será que o terceiro gol? Tá aí! A sorte aí, ó! André fez merda Peck Travido Vou tentar o Peck também, treinador do Vasco Pô, acho que não Acho que foi o geral, né? Foi o geral, né? Goleiro e os dois segundos, cara Que mano? O geral você tá com a língua Que bizarro que é isso, cara Que é isso, cara? Meu Deus do céu Meu Deus do céu O segundo gol do Peck O porra é essa que isso que é a fecha Que isso, cara Nós tá bonitinho, que é nada Que isso, cara Dois gols de um peck Agora foi gol de treme Jogaram trabalhar, eu não acho Mas, gente Que passo que o Tomita deu Eu falei, caralho, tô com o Tomita fez, moleque E essa é teu passe, é absurdo A bola que ele era com você Eu não sei se foi de proposta não Mas, caralho, golaço 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 Péssimo resultado Agora já era Agora já era Mas ele não foi de proposta não Olha isso Olha isso Não, ele não foi de proposta não De cabeça baixa Ele tipo, dá pra caralho Ele cruzou Mas ele foi sem olhar pra caralho Mas O Verrete foi muito inteligente também Tá mesmo? Esse cara jogou demais 3 a 2 1, 2, 3 a 2 2 a 2 4 a 2 3 a 2 3 a 2 4 a 2 2 a 2 3 a 2 4 a 2 2 a 2 3 a 2 Foi jogar 2 a 2 3 a 2 2 a 2 Esse foi o jogo Grande jogo Mais clássicos assim Que golaço Que pega Que absurdo Que jogada Parece time da Europa Sim mano Uma maçã Uma maçã Uma maçã Parece time da Europa Parece time da Europa Que roubo Vai o meu amigo Vai o meu amigo Vai o meu amigo Vai o meu amigo Que peixinho foi Foi, foi de cabeça Quatro Quatro Caramba mano Quatro Do Vasco Vai o mistério Força de risco Vai passar a leção Vai passar a leção Vai passar a leção Vai até o fume nesse aqui É É Se quiser vai ser criticado Ih mano Eu falo pra vocês Rapaziada Eu falo pra vocês O Fluminense da vida Quando eu falo da vida Ela é todo Vasco É isso aí mano Olha lá Vocês é um honra Pelo amor de Deus Olha o gol que o Fluminense tomou Pelo amor de Deus Eu acho que deixou a vida esses jogos Vai pensar que agora vocês vão ficar empatando toda hora aí Pelo amor de Deus Se vocês querem ganhar Libertadores Vocês vão ganhar Libertadores nunca Vai ser nunca Olha lá Que fecha mano Porra Você é louco Vai fazer mais um Vai fazer mais um Vai fazer mais um Mais um Mais um Quatro Quatro É esse time aí Que ganha Libertadores Preciso de ele E tu rebacar pro Vasco Pelo amor de Deus A gente não vai pra tomando sacode No Vasco mano É especialmente Viu mano O Vasco Já tá praticamente na segunda divisão Se esse cara ficar ressuscitando o Vasco É esse time que vai ganhar Libertadores É esse time que vai ganhar Libertadores no Maracanã Pô Tricolete toma vergonha Vocês não ganham praticamente rebaixado O Vasco E vocês querem ganhar Libertadores mano O Vasco foi Um fez gol Depois o outro batou Um fez gol Depois o outro batou Depois tomou uma cacetada de gol Pelo amor de Deus Vocês tomaram quatro Do Vasco Do Vasco Vocês tomaram quatro E vocês querem Rapaz Os caras que tem Libertadores Aprendem de quatro pro Vasco da Gama É muito baixo É muito baixo Vocês estão de sacanagem né mano Vasco praticamente rebaixado aí Vocês ainda deram a sobrevida pro Vasco Mas o Vasco não vai fugir da segunda Não vai E mesmo assim os caras vai lá e pede pro Vasco da Gama É brincadeira Ih André vacilou Vacilou é gol Vacilou é gol André É isso né E é gol dele né gente Uma mosca mano Aproveitou bem a jogada Ó tem que aplaudir gente Nesse jogo tá Que jogasse velho A minha voz já foi pro caralho faz tempo É gol pra caramba E é gol Que o Gabriel Peck Que tem uma amizade incrível Com o menino Gui Que é um garoto Que é bem iluminado Não garoto que eu sou muito fã Sou muito fã Sou muito fã da amizade desses dois Já falei também outras vezes aqui no canal O cara realmente é iluminado E agora Faz o gol Que tá dando a vitória pro Vasco até aqui 3 a 2 Um jogo absurdo Todo muçulminense O André tentou recuar ali E o Gabriel Peck acreditou nas opções Continuou correndo E na cara do cara do Fábio ali Só deu capinha pra tirar 3 a 2 Gente que isso Cara é absurdo É absurdo É absurdo É absurdo Calma É absurdo Esse jogo Que isso Que isso Oh Mano Que isso Gente Por que que tá acontecendo na minha televisão Velho Que isso Cara Show 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 o Vasco Olha Simpluismo mano Quem diria Até Gabigol tá assistendo ao jogo Tem isso né Cara absurda Jogando palheto O corpo Cruzamento ali do Puma E o Verrete na Porra O Verrete tem muito Caralho conheci muito dentro da área cara Na moral Ele poderia No centro avante qualquer A bola que foi cruzada apesar da marcação O cara poderia por instinto Tentar cabecear direto pro gol Mas o Verrete não cara O Verrete em vez de tentar a cabeçada Ele cabeceia mais visando o companheiro Que tava cá desmarcado E o Gabriel Peck acompanhando sempre O meio das jogadas Assim como foi o terceiro gol Ele acreditou Foi lá Não era resultado Que tá dentro da pequena área Mas apareceu e fez o gol E muito bem Finalizado essa jogada Pra cima do Fluminense É uma vitória absurda É uma vitória importante Uma vitória do Clássico Que dá sim moral ao Vasco Que nos últimos jogos Tem aí melhorado bastante Muito Concordo O time tem um jogo a menos Ainda tem tudo Pra poder revirar essa situação Mais Olha que isso Olha o presente do Gabriel Peck Cara Interessante Que isso cara Desmatado Desmatado Que vacilo do Fluminense Os dois bateu no cabeça Os dois Os dois O Fluminense O Fluminense O Fluminense Consegue empatar O Fluminense O Fluminense O Fluminense O Fluminense Jogou como um time grande Deixando a vida no gramado Procurando os gols Com efetividade Com vontade E deu certo Deu certo Porque você está melhorando muito Tem que reconhecer Sem clubismo O Vasco hoje Jogou muito Mereceu O Fluminense também Não jogou mal Foi um jogo incrível Dos dois times Mas o Vasco foi mais Eficiente Eficiente E é isso mano Parabéns ao Vasco E muita força também Aos tricolores Que lamentablemente Depois da data FIFA Mas todos os times estão Com ressaca O canal da FIFA Quem estava treinando esse time do Fluminense Porque Dini estava na seleção Dini estava na seleção Parece que já treinou mesmo Mas o Vasco Parabéns mano Muito bem Não vai cair Eu acho que com esse time Tem um elenco mais forte E já dá para perceber outra coisa A diferença dos Santos Um exemplo O Vasco está melhor Deixaremos também Os lindos vídeos originais Lembrem muito de inscrever-se em seus canais É assim né Canais recomendados Topes demais Já sabem Deixem seu like Inscreva-se lá no seu canal E comenta o que vocês acharam Das razões Que para mim como sempre Topes demais E amanhã tem Flamengo São Paulo Final da Copa do Brasil Uff Vamos ver o que acontece Até na próxima Ria É